Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou trazendo os gols da rodada de número 17 então pra você que curte ver os gols da rodada aqui no canal e quer continuar vendo já deixa seu like aqui embaixo, vamos bater recorde de likes nesse vídeo e se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? então vamos deixar de papo e bora ver gol! na arena do Grêmio, o Grêmio recebeu o Flamengo lembrando que o Grêmio estava com o time em reserva e começou abrindo o placar com o atacante Jael após o cruzamento da direita, ele subiu com o Marinho ali inclusive teve um choque, saiu sangrando aí 1x0 pro Grêmio, gol de Jael e o segundo foi de Marinho após essa bela assistência do Jael o Marinho tocou sutil no canto direito do Diego Alves pra fazer o segundo gol do Grêmio o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio ficou bem furioso aí na comemoração o Marinho final Grêmio 2x0 no Flamengo e no Morumbi o São Paulo recebeu o Vasco e começou abrindo o placar logo no início com o Rojas mas aí o Vasco fez o gol de empate após esse belo passo em profundidade Iago Pikachu saiu na cara de Sidão pra fazer o gol de empate do Vasco da Gama aí a comemoração do Pikachu mas aí o Santiago Trelles que tinha acabado de entrar acabou com a festa vascaína após o belo cruzamento de Everton ele subiu lá no segundo andar e tocou encobrindo o goleiro Martins Silva e fez o gol da vitória o gol que deu a liderança pro tricolor portanto 2x1 São Paulo venceu o Vasco e no Barradão vitória recebeu o Cruzeiro e saiu na frente com o gol de Neilton de pênalti goleiro pro lado bola pro outro 1x0 vitória no Barradão tá aí a repetição mas aí o Cruzeiro empatou com o gol de Manuel o zagueiro subiu lá no segundo andar no meio de todo mundo e tocou pra fazer o gol de empate final vitória 1 Cruzeiro também 1 e a Chape foi visitar o esporte e começou saindo na frente o Wellington Paulista fez o primeiro gol da Chape após essa bela jogada mas aí o esporte conseguiu empate no Fizinho Carlos Henrique tocou de cabeça no ângulo do goleiro Jandrei que nada pôde fazer final esporte 1 Chapecoense também 1 e o jogo que completou a rodada deste domingo o Pedro começou fazendo esse golaço que fase vai vivendo o garoto Pedro dominou mandou no canto sem chances pro goleiro do Bahia Pedro fazendo 1x0 pro Fuzão mas no Fizinho o Bahia conseguiu o gol com Edgar Júnior de cabeça após o belo cruzamento o atacante apareceu no meio da área e tocou pra fazer o gol de empate do Bahia final Bahia 1 Fluminense também 1 então galera esse foi os gols da rodada de sábado e domingo lembrando que amanhã tem Internacional e Atlético Mineiro então pra você que chegou até aqui deixa seu like pra você que quer ver mais gols da rodada aqui no canal e se inscrevam caso você não for inscrito pra vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional beleza? então até a próxima valeu falou e fui eu vou 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 eu vou